Nesta cúpula social do Mercosul, social e participativo, durante a presidência pró-têmpora do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, participará defendendo pela sociedade civil o tema do desenvolvimento na construção do Mercosul. O Mercosul não pode ser visto com algo somente econômico. Nós temos que trabalhar as questões do desenvolvimento, as questões sociais, as questões da sustentabilidade, para que a gente possa ter uma região onde a nossa integração seja econômica, social, mas seja também ambientalmente justa, socialmente justa, para que nós tenhamos uma integração com justiça social. Isso só será possível quando realmente a sociedade civil organizada participe plenamente de todas as atividades da integração.